Olá, meninas lindas e meninos também, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo para vocês. Hoje o vídeo vai ser bem diferente, que eu fui convidada pela Cintia Lima, do canal Cintia Lima. Ela faz parte de um grupo, quer dizer, ela é administradora de um grupo que chama Pindos de Amor. Então ela me convidou para fazer uma participação especial nesse grupo, junto com as meninas Paula Russo, junto com a Jaqueline Pereira e com a Márcia Chagas, que fazem parte desse grupo. Esse grupo, elas apresentam mesa aposta, dicas de dona de casa, receitinhas, tá? E hoje o vídeo vai ser sobre o cantinho do café para receber uma visita. Então, vamos lá. Depois que vocês verem esse meu vídeo, vai lá no canal delas, tá? Vai estar tudo aqui embaixo na descrição, para vocês verem, tá? Aí depois do meu vídeo, vai lá e também assistam as coisas que elas aprontaram por lá, tá bom? Então, meninas, beijos e fiquem com o vídeo. Daqui a pouco eu volto. A primeira ideia foi essa. Eu usei esse... não é um trilho. Isso aqui é uma toalhinha de plástico, ó, para bandeja. Então, eu vou colocar aqui, ó, no meu balcão. Aí eu coloquei, né, a toalhinha. Vou colocar um pratinho para a gente colocar petisco, o que vocês quiserem. Como é café, bolachinha, pãozinho. Aí eu vou colocar uma, duas canecas e vou colocar o bule. Porque como é uma visita só, então é uma para mim e uma para a visita. Aqui o nosso bule de cerâmica. Aqui vocês vão colocar leite com chocolate, vai colocar ou café mesmo, ou café com leite para servir, tá? Aí de enfeite vocês podem colocar uma bonequinha aqui, ou a quinazinha do bule, para dar uma fofurice. E vamos para o próximo, tá? Nossa segunda ideia, vou utilizar essa bandeja aqui, ó, de cupcake. Essa daqui eu comprei lá no Matsumoto, lá na 25 de março. Paguei ela super baratinha, acho que foi R$6, R$5, alguma coisa. Então, aí aqui eu vou colocar o meu bule, que é o mesmo bule. Por quê? Porque eu só tenho esse, não tenho outro. Vamos colocar um pote para colocar biscoito. E vamos colocar as nossas canecas. Essas canequinhas aqui de coração, que eu comprei no Mega Bazar, lá no Paris. aqui. Mas comprei pela internet. E os pires, para colocar nas xícaras, a gente coloca encostadinho aqui. Aí ficou assim. Tem outra dica também, se quiser pode tirar uma das canecas, coloca os pires aqui. Se vocês ficarem com medo de cair, coloca a caneca aqui. Aí ficou uma aqui e outra lá. Aí ficou assim, meninas. Espero que tenham gostado, tá? Aí se tiver algum bolo em outro recipiente, já tem os pires para utilizar, tá? Ou senão só para apoiar a xícara mesmo. Então, meninas, ficou dessa forma, tá? Vale lembrar para passar lá nos canais das meninas, tá? Da Paula Russo, Jaqueline Pereira, Marcia Chagas e da Cintia Lima também, para ver o que elas aprontaram por lá, tá bom? Ah, o Grupo Pingos de Amor coloca vídeo no canal todas as quintas, às 15 horas, tá bom? Meninas, espero que tenham gostado, tá? Dá bastante joinha para ajudar no canal e no canal lá das meninas também, tá bom? Beijos e fiquem com Deus. Tchau! Meninas, gostaram? O que acharam? Se gostaram dá bastante joinha, não esquece de passar lá no canal das meninas, tá? Para verificar o que elas fizeram por lá, tá bom? E só para lembrar mais uma vez, que eu acho que eu já deve ter falado lá no vídeo, que tem vídeos no canal do Grupo Pingos de Amor todas as quintas, às 15 horas, tá bom? Então, não esqueça do seu gostei, não esqueça de se inscrever no canal e muito importante, não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!